What's up people, Fabrício Juni aqui, eu sou consultor de marketing digital, especialista em lançamento há mais de 3 anos, vivo 100% do marketing digital e resolvi comprar um curso da Gabi Cervantes, Segredo das Vendas Automáticas, para entender se ele realmente entrega tudo aquilo que ele promete. Como vocês podem notar, eu tenho um canal aqui no YouTube e eu precisava entender o que as pessoas que o melhor resultado tiveram no menor tempo possível fizeram para chegar no sucesso. E nisso eu cheguei na Gabi Cervantes, que foi uma pessoa que teve um resultado muito expressivo e como vocês podem ver aqui no canal, eu sou especialista em ferramenta, falo muito de ferramentas de automações, criação de página, e-mail marketing e tudo que abrange isso. Então ficou fácil para mim analisar um conteúdo que eu já conheço, uma coisa que eu sei como funciona e entender se esse curso realmente é bom. E mesmo dominando o assunto, eu fiz aula por aula como se eu não te conhecesse nada e eu fiquei super impressionado com o curso por dentro que eu vou te mostrar agora. Aqui eu já fiquei impressionado com o cuidado que ela tem e a beleza da área de membro, é uma área de membro muito bonita. E ela dividiu aqui em módulos, do módulo 1 ao módulo 3 ela fala do início da jornada, da mentalidade que você precisa ter, de como funciona o mercado, que são informações extremamente importantes. E antes mesmo dela começar a ensinar a estrutura, ela fala como escolher os melhores nichos para você saber aonde você vai trabalhar, para você entender todas as estratégias milionárias, para você entender qual estratégia você deve usar e ter um melhor entendimento da estratégia que ela está te passando aqui. Tem um módulo inteiro de Copyright que não tem como trabalhar com marketing digital se você não souber fazer copy. No módulo SED ela já mostra como criar recompensas magnéticas, como você vai ali capturar o seu lead e fazer isso ser muito interessante de forma magnética, atraindo isso para você. E aqui é uma coisa que já chamou a atenção, ela já chegou no sétimo módulo e ela não está apenas ensinando como montar estrutura, mas ela está ensinando o que precisa saber para entender estrutura e o que precisa saber para trabalhar com marketing digital. Então o curso vai muito mais além do que entregar apenas estrutura. E fica comigo até o final que eu vou mostrar todos os módulos, os bônus e ainda vou mostrar como que é a aula por dentro. Aí vale você assinar o canal porque eu compartilho todo o conteúdo que você precisa para viver do marketing digital trabalhando em casa. Aqui no módulo 8 ela já começa a ensinar a estrutura. No módulo 9 ela ensina como escrever os e-mails. Ela te ensina a escrever os e-mails dando exemplo, mostrando os e-mails que ela usa e te ensinando a pensar com a própria cabeça em escrever os seus próprios e-mails. No módulo 10 ela ensina como montar a estrutura de e-mail usando uma plataforma paga. Ela também mostra como usar em uma plataforma gratuita. E para quem quiser usar a Builderall, que é a ferramenta que eu indico, eu vou dar um super bônus de dar o meu contato pessoal e você poder me chamar no WhatsApp para que eu te ajude a entender esse curso melhor. Então quando você tiver dúvida, você vai poder entrar em contato direto comigo e o meu WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição e talvez aqui fixado no primeiro comentário. E aqui já começam os bônus, que ela começa a ensinar e-mail marketing gratuito. Caso você não possa investir um dinheiro agora com plataforma paga, você vai poder usar a plataforma gratuita aqui que ela mostra direitinho como fazer. Módulo 11 ela vai te mostrar como que teu funil tem que estar. Então ela vai mostrar tintim por tintim como que ele tem que estar ali. No módulo 12 ela mostra toda a estratégia de funil. Ela ensina o que é o funil, como funciona o funil, como passa para o funil. Todas as etapas do funil é muito completo. Eu fiquei impressionado. Módulo 13 ela já ensina como usar o marketing de conteúdo, criar conteúdos como eu crio aqui no meu canal para gerar mais resultado. E ela te mostra aqui como criar a estrutura toda no YouTube e transformar ele em uma máquina de venda, igual eu tenho aqui. Módulo 15 ela te ensina como ter a estratégia no Instagram. E como se já não fosse o bastante, ela começa a entregar alguns bônus. Que ela vai te ensinar a como fazer anúncio no Facebook. Ela vai te ensinar como ser um top afiliado e a estratégia que os tops afiliados usam. E um bônus de Google Ads. Tem bônus de WhatsApp, como usar o WhatsApp também, fazer venda no um a um, usar o WhatsApp ali dentro da tua estratégia. Esse outro bônus aqui também é muito bom. Ele vai te ensinar a como vender no YouTube sem aparecer. Então você vai conseguir trabalhar no YouTube sem estar aparecendo, igual eu faço aqui. Caso seja um problema para você, esse bônus resolve. Caso seja um problema para você gravar vídeos aparecendo, esse bônus vai resolver. Tem aulas que são curtinhas, como essa aqui de 6 minutos e 44. E tem aulas que tem um pouco mais, por exemplo, nessa tem 17 e 36. Isso é muito bom, porque ela quebra as aulas em pequenas aulas que você consegue ir assistindo enquanto você tem tempo. E grande dica, macete para você ter resultado. Vai fazendo as aulas e vai aplicando. E comprando o curso comigo, não esquece de pegar meu WhatsApp e entrar em contato direto comigo. Eu nunca vi ninguém dar um bônus desse. Eu não estou dando um bônus de uma aula gravada. Eu estou dando meu contato para você conversar e tirar suas dúvidas direto comigo. Só queria lembrar que eu estou dando um bônus diferenciado para você pegar o meu WhatsApp e tirar as suas dúvidas do curso comigo. Eu tenho consultoria que é paga, que eu faço através do Zoom. Mas aqui você vai poder conversar diretamente comigo sem pagar nada. Vai ser o meu bônus para você adquirir o curso da Gabi, Segredos da Vendas Automática, através do meu link que está aqui embaixo na descrição. E é no link na descrição que você vai achar o link para essa página. Onde ela mesmo mostra os resultados dela, como que funciona. Ela explica bem explicado aqui o que você precisa saber. Tem depoimentos de alunos que fizeram o curso. Toda a informação aqui que você precisa, inclusive de todos os módulos e todos os bônus, está aqui no link na descrição. Eu vejo muitas pessoas que fazem o curso, estão começando no marketing digital e às vezes fazem um depoimento. Eu queria ressaltar que já tem três anos que eu trabalho com marketing digital. Eu vivo disso e eu estou impressionado como ela entrega tudo o que você precisa para trabalhar com marketing digital. Não tem uma aula aqui que eu assisti que eu não tenha certeza e possa te assegurar que é extremamente importante para ter um negócio digital. Isso é a opinião, o depoimento de um profissional de marketing falando sobre um curso que de verdade pode fazer diferença na sua vida. Porque aqui no curso dela tem muita coisa que eu ensino aqui no canal e ensino para os meus alunos. Então eu posso te falar com segurança, esse curso vai te ajudar a viver do marketing digital e mudar a sua vida para melhor. Senhoras e senhores, eu espero ter ajudado. Obrigado e tchau, tchau!